Hoje eu vim me despedir dessa vida de, vamos dizer assim, de quem come normal porque hoje eu estou anunciando um projeto aqui no canal e esse projeto eu gostaria que vocês soubessem em primeira mão, enfim, esse projeto vai se chamar Pandemia Saudável, porque eu estava vendo que a rotina que eu estou levando, apesar de como eu já tenho mostrado em um vídeo anterior, que eu me pus um limite e com isso eu perdi 6kg, eu percebo também que o meu corpo não está funcionando muito bem, então o que eu vou fazer nessa pandemia saudável, né, eu vou limpar minha dieta, o que seria isso, limpar a dieta? Galera, eu vou cortar massas, frituras, refrigerantes, sorvetes, sanduíches, tudo que não for, vamos dizer assim, alimento, vamos botar uma palavra assim, comida de panela, pronto, era isso que eu queria chegar, comida de panela, eu vou fazer tudo isso e ainda tenho mais, eu gostaria que vocês, vou deixar aqui passando o meu Instagram, também vou deixar na descrição, eu queria que vocês me acompanhassem no Instagram, por quê? Eu vou postar diariamente minhas refeições, certo que eu não vou poder mostrar tempo e a hora, porque eu tenho um expediente, não posso ficar usando o aparelho celular, mas em um momento do dia eu vou tirar as fotos de algumas refeições e vou postar, eu quero que você acompanhe esse diariamente e ainda tem mais, eu vou fazer a contabilização de todos os alimentos que eu usei durante a semana e vou postar no Instagram, para vocês terem acesso à alimentação e perceber que comer saudável, fazer uma dieta saudável, para você se sentir bem, se sentir, ter um bem-estar, uma autoestima boa com o seu corpo, com o seu físico, é barato. Por que eu digo isso? Galera, a gente, se você disse que não tem dinheiro para fazer dieta, por que você não tem dinheiro para fazer o básico, que é comer, se alimentar. Então, eu estou querendo fazer esse projeto para incentivar vocês e ajudar vocês também a sair desse sedentarismo que a pandemia está causando. Como vocês que já me acompanham no Instagram e estão vendo, todos os dias eu posto um treino com elásticos e com a gambiarra que eu fiz. Vou deixar o card aqui da gambiarra. Com a gambiarra que eu fiz, todos os dias eu posto treino. Já postei treino de ombo, já postei treino de peito, já postei treino de dorsal, já postei de todos os treinos de todos os grupos musculares, até cardio em casa, sem esteira, assim, eu já postei. Então, me acompanhe no Instagram que eu quero que vocês acompanhem totalmente esse projeto. E esse projeto só é possível por causa de vocês. Eu estou produzindo esse projeto justamente por vocês. Estou me sentindo assim e percebo que também tem algumas pessoas que se sentem assim, meio que sedentário, com a autoestima baixa por causa que o corpo já mudou bastante desde o início da pandemia. E isso não é saudável para a gente. A gente se sentir para baixo, a gente se sentir, se achar esteticamente feio, né? Então, eu vou fazer isso. Eu vou propor a vocês a me acompanhar no Instagram, vou deixar o Instagram novamente passando, me acompanhar no Instagram, que eu vou postar todos os dias minhas refeições, vou postar todos os dias os treinos, como eu já venho fazendo, os treinos que eu faço aí em casa. E tem um detalhe. No meu estado, se você não é do Rio Grande do Norte e me acompanha, no meu estado, as academias estão pretendendo voltar. A governadora do estado vai lançar um decreto em que dá a facultatividade, vamos dizer assim, ao gestor municipal, no caso o prefeito ou a prefeita, de decretar se pode ou não reabrir os estabelecimentos, no caso ginásio de academia, as academias, né? Então, assim, já vi que uma cidade vizinha aqui, Caicó, já reabriu, mas são várias restrições e eu não estou me sentindo confiante em sair de casa ainda com esse vírus rodando por aí. Então, vou fazer essa pandemia, essa pandemia não, esse projeto, pandemia saudável, totalmente em casa. Então, se você está pretendendo colocar seu físico em dia, se sentir bem, autoestima boa e, com isso, ainda ter economia na sua alimentação, que eu vou mostrar aqui, diariamente no meu Instagram, mais ou menos quanto eu gasto por dia, ou seja, isso é um pensamento que deve para levar. Quanto eu custo, financeiramente, com a alimentação? Quanto é que eu gasto por dia com a alimentação? Isso vai ser bom para você também se policiar. Então, nesse projeto, vão ser vários pontos que você vai poder aprender e eu também vou poder compartilhar com vocês. Beleza? Então, galera, peço que vocês me sigam no Instagram. Se você não for inscrito no canal, vai logo se inscrevendo. Esse vídeo está sendo gravado terça-feira, dia 7 de julho. E esse projeto pandemia, eu vou estudar ainda um tempo. Um tempo que ele vai durar, certo? Esse tempo eu vou ficar ali entre 4 e 3 meses. Mas eu vou contabilizar esses 4 a 3 meses em dias. Não vou contar, realmente, um mês e tal. Não, eu vou contabilizar ele só em dias. Talvez 90, 120 dias. Pode ser até 180, porque eu não vou ter ajuda de personal. Não vou ter ajuda de nutricionista. Então, tudo que eu fizer vai ser por minha conta. E outra, galera, o que eu faço, eu estou fazendo por conta própria. Não aconselho a vocês fazerem sem orientação de nutricionista. Até porque eu não sou nutricionista. Muito menos profissional de educação física. Então, galera, o que eu vou fazer aqui é de puro conhecimento do que eu tenho. Isso é importante ressaltar. Se você tiver condições de ter acesso a alguma pessoa, algum amigo formado na área, em áreas afins, no caso, nutrição e educação física, consulte ele. Ou até mesmo pague a ele para que ele oriente melhor, certo? Não deixe de os profissionais, nesse momento da pandemia, principalmente, de lado, certo? Então, quero deixar esse recado bem enfatizado. O que eu estou fazendo é por minha conta própria. Não tem nenhum profissional por trás. E se você for reproduzir em casa, toma os seus devidos cuidados. Não é nada perigoso, porque é tudo feito em casa. Tudo muito caseiro. Vai ser uma alimentação simples. Vai ser um treino simples, como você já vem vendo aí no Instagram. Mas é isso que eu quero deixar aqui. Vai ser um projeto pandemia saudável, certo? Você vai ver várias coisas do meu dia a dia, inclusive os treinos e a alimentação, como também a contabilização da minha alimentação. Quanto vai custar financeiramente para o meu bolso a minha alimentação. Beleza? Então, galera, só para deixar claro aqui, meu nome é Isaías. Mais uma vez, estou trazendo esse vídeo aqui para vocês. Se você não é inscrito no meu canal, vai logo se inscrevendo, deixando o seu like. E, por favor, galera, comente o que você achou desse projeto, dessa proposta aqui. E compartilhe com seus amigos. Isso é muito importante. Beleza, galera? Valeu e até o próximo vídeo. Fui. Tchau. Tchau. Tchau.